Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão Azul Platinum. Hoje você vai saber todas as vantagens que esse cartão oferece e como você vai fazer para ter o seu. O cartão Azul Platinum é um dos principais produtos de cartão de crédito oferecidos pelas instituições financeiras. Ele é projetado para atender as necessidades dos consumidores mais exigentes, oferecendo uma série de benefícios e vantagens exclusivas. A princípio, discutiremos os principais benefícios e vantagens do cartão Azul Platinum e como eles podem ser úteis para quem está procurando um cartão de crédito de alta qualidade. Assistência de viagem. O cartão Azul Platinum oferece assistência de viagem abrangente aos titulares do cartão. Isso inclui cobertura para emergências médicas, assistência em casos de perda de bagagem e outros serviços relacionados a viagens. Além disso, o cartão oferece cobertura de seguro de aluguel de carro. Tem também programa de recompensas. O cartão Azul oferece um programa de recompensas exclusivos que permite ao titular do cartão acumular pontos em cada compra feita com o cartão. Esses pontos podem ser resgatados por uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo viagens presentes e muito mais. Tem também acesso a longues de aeroportos. Os titulares do cartão Azul têm acesso exclusivo a longues de aeroportos em todo o mundo. Isso inclui longues de classe executiva, salas VIPs e outras instalações exclusivas que normalmente não estão disponíveis para o público em geral. O cartão também oferece benefícios de luxo. São benefícios incluindo serviços de concierge pessoal, reservas em restaurantes, entradas para eventos esportivos e muito mais. Esses benefícios podem ajudar os titulares do cartão a desfrutar de experiências exclusivas que normalmente não seriam possíveis em outros cartões. O cartão também conta com vantagens exclusivas da variante plástico, que são proteção contra fraude, atendimento ao cliente 24x7, tem também flexibilidade de pagamento. O cartão Azul oferece aos titulares do cartão uma ampla gama de opções de pagamentos, incluindo pagamentos automáticos, pagamento online e muito mais. O cartão Azul Platinum também oferece 2.2 pontos por dólar gasto. A renda mínima para poder ter o cartão Platinum é de R$ 5.000 e você pode escolher entre as bandeiras Visa ou Mastercard. Além disso, você consegue zerar a anuidade desse cartão gastando R$ 4.000 por fatura. E em gastos a partir de R$ 2.000 por fatura, você garante 50% de redução na parcela da anuidade. A anuidade do cartão, para quem não atingiu o gasto mínimo para isenção, é de 12 parcelas de R$ 51,33. E aí, ficou interessado em ter esse cartão? Sabe que para poder tê-lo é muito fácil, tá gente? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente pela internet, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.